Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, fazendo reflexões sobre o documento de preparação para o sínodo sobre a família, que acontecerá no próximo mês de outubro no Vaticano e que tem como temática a família. Nós falávamos então de uma grande questão que hoje se coloca como desafio para o entendimento do conceito família, que é justamente aquilo que a gente chama de lei natural, ordem natural. Falávamos que o que se entende hoje como lei natural é tudo aquilo que diz respeito à dinamicidade da própria natureza, daquilo que nós entendemos da criação, a dinamicidade natural de todas as coisas que nós acompanhamos, das plantas e de toda a realidade da natureza, toda a realidade do universo que tem a sua dinâmica natural e ao mesmo tempo a dinâmica natural também que segue o homem e a mulher. Homem e mulher foram criados por Deus. Homem e mulher apareceram no mundo. Homem e mulher, ou seja, dois tipos de humanidade. Uma realidade masculina, uma realidade feminina. A família se fundamenta justamente sobre esta realidade, a realidade da complementação entre o homem e a mulher. Só que um dos grandes desafios que se coloca hoje para se entender o conceito de família a partir da ordem natural é justamente a compreensão hoje delimitada e condicionada, poderíamos assim dizer, que minimiza, ou seja, reduz o conceito de família. Reduz o conceito de família. Aqui então nós podemos ver o que as próprias contribuições nos deram sobre a questão da ordem natural. Antes de tudo, que se entende como natural aquilo que eu interpreto de uma forma subjetiva, ou seja, eu, levado pelas minhas emoções. Se eu que tenho naturalmente, todos nós naturalmente temos emoções e sentimentos, não significa dizer que aquilo que eu interpreto e vivo pelo meu sentimento, pela minha emoção, é natural. Então, estamos dentro do conceito de naturalidade. Só que as visões que se apresentam muitas vezes, antropológicas, recordam, por um lado, a autonomia da liberdade humana, não necessariamente vinculada a uma ordem objetiva natural, e, por outro lado, a aspiração do ser humano à felicidade, entendida como realização dos próprios desejos. Por conseguinte, a lei natural é compreendida como herança superada. Então, já se superou essa ideia? Se constata, então, aqui nas respostas que vieram do mundo todo sobre isso. Hoje, não só no Ocidente, mas progressivamente em todas as partes da Terra, a investigação científica representa um sério desafio ao conceito de natureza. A evolução a biologias, neurociências, confrontando-se com a ideia tradicional de lei natural, chegou a concluir que ela não deve ser considerada científica. Também a noção de direitos humanos é geralmente vista como uma chamada à autodeterminação do sujeito, já não ancorada na ideia da lei natural. Então, vejam, hoje a tendência que se tem, constatado aqui pela realidade do mundo inteiro, é que o conceito de ordem natural, ou seja, que existem homem, mulher e a dinâmica de todo o universo, na verdade é superado. Por quê? Porque nós não devemos seguir uma ordem universalmente dada pela natureza, mas todos nós temos liberdade de poder entender aquilo que nós queremos, porque ao entender aquilo que nós queremos, isso faz parte da nossa natureza. E, portanto, tudo aquilo que é relacionado, então, à natureza, basta que eu interprete e assim por diante. Nesse ponto de vista, até mesmo os direitos humanos não estão mais sendo vistos e ancorados pela lei natural. A este propósito, muitos observam que os sistemas legislativos de numerosos países se encontram a ter que regulamentar situações contrárias ao ditado nacional da lei natural. Por exemplo, a fertilização in vitro, as uniões homossexuais, a manipulação de embriões humanos, o aborto, etc. Neste contexto, encontra-se a crescente difusão da ideologia chamada gender theory, do inglês, segundo a qual o que o gender, ou seja, de cada indivíduo, resulta ser apenas o produto de condicionamentos e necessidades sociais, deixando deste modo de ter plena correspondência com a sexualidade biológica. Então, essa gender theory é justamente aquilo que nós falávamos sobre a ideologia de gênero. Vejam o que acontece com a ideologia de gênero. Na ideologia de gênero, o gênero de cada indivíduo resulta ser apenas o produto de condicionamentos e necessidades sociais, deixando deste modo de ter plena correspondência com a sexualidade biológica. Então, significa dizer que o que se está dizendo por aí é que o fato de hoje eu ser homem, na verdade foi porque me foi imposto de que eu deveria ser homem, mas eu posso ter a liberdade de dizer que eu sou uma mulher, mesmo com órgãos genitais masculinos e assim por diante. Então, vejam a dificuldade hoje e que se afrontará no sínodo da família, no Vaticano, como hoje também se deve acompanhar como igreja essa teoria sobre a questão do entendimento do gênero. E isso é muito interessante como desafio, porque isso nos provoca, antes de tudo, a ter um conhecimento da nossa doutrina, um conhecimento da nossa fé, um conhecimento da nossa essência como cristão, sabendo que a igreja não é uma corrente filosófica, não é uma ideologia. A igreja se fundamenta numa pessoa, Jesus Cristo, que nos ensinou de uma forma clara aquilo que hoje nós procuramos viver e conservar ao longo das nossas vidas. É claro que isso, meus irmãos e irmãs, é muito importante nós sabermos, e ao mesmo tempo também, sabermos discutir. Não uma discussão que tende, por exemplo, a simplesmente impor uma ideia e basta. Não. O próprio Papa Francisco está nos ensinando isso. É simplesmente ter consciência e certeza daquilo que eu acredito e poder ter a liberdade de interpretar e de viver aquilo que é natural, aquilo que é óbvio, aquilo que é lógico e assim por diante. Então, dessa forma, quando se depara com esses desafios, nós, é claro, não devemos aqui nos achar de impor determinadas ideias, mas pelo contrário, apenas recordar com convicção daquilo que nós acreditamos. Nós não mudamos a essência do cristianismo, mas há mais de dois mil anos ele é aquilo que é. Depois, além disso, é feito notar, ainda falando sobre esse desafio do gênero, é feito notar, em grande medida, como o que é estabelecido pela lei civil baseado no positivismo jurídico, cada vez mais dominante, se torne, na mentalidade comum, também moralmente aceitável. O que é natural, tende a ser definido tal, desculpem, só pelo indivíduo e pela sociedade, que se tornaram os únicos juízes para as escolhas éticas. A relativização do conceito de natureza, reflete-se também sobre o conceito de duração estável, em relação à união esponsal. Hoje, um amor é considerado para sempre, só em relação a quanto ele possa efetivamente durar. Vejam, por exemplo, de uma forma simples, o que está nos dizendo aqui o documento, em base às conclusões feitas no mundo inteiro. de que, antes de tudo, até mesmo o conceito, por exemplo, que se tem na relativização do conceito de natureza, que reflete-se sobre o conceito de duração estável, em relação à união esponsal, hoje pode ser considerado, então, para sempre, algo só em relação a quanto ele possa efetivamente durar. Então, é como dizer assim, no dia do matrimônio, eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Essa é a fórmula que nós usamos hoje no rito do sacramento do matrimônio. Se nós levarmos em consideração essa tendência que hoje nós encontramos, nós mudaremos. Ou teríamos a tendência de mudar e poder dizer, eu te recebo como minha esposa e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te até quando eu achar que deva ser assim. Porque isso é considerado natural, porque foi interpretado dessa forma. Então, vejam que se levar em consideração esse ponto de vista, então, o fato de, por exemplo, eu vou ser padre até quando eu achar que eu tenho vontade de ser padre. Se de repente eu acho que eu não posso mais ser padre, então, eu peço dispensa do meu ministério e vou viver a minha vida desconsiderando que eu recebi um sacramento que é para sempre. Então, quando, por exemplo, eu coloco minhas mãos na mão do bispo, eu faço aquilo, mas até quando me der na telha, ou seja, até quando me der vontade, nessa linguagem própria e popular e assim por diante. Então, vejam o grande desafio hoje dessa discussão em relação à família e à lei natural. E assim, meus irmãos e irmãs, vocês percebem realmente a importância de tudo aquilo que será discutido no sínodo dos bispos, nessa temática da família e da qual vocês terão a oportunidade de poder acompanhar, onde queremos realmente pedir ao Espírito Santo que possa iluminar o nosso Papa Francisco e nossos bispos para poderem responder essas questões que não são fáceis e realmente complexas para que se possa dar uma resposta, não uma resposta impositora, mas uma resposta que leve em consideração, sobretudo, sobretudo, a realidade realmente onde todos, todos considerados filhos de Deus possam ser assistidos pastoralmente e assim por diante. Quando falo de realidade impositora, não significa o fato de simplesmente dizer que é sem discussão, sem nada. Tanto que o Papa Francisco convocou o sínodo da família justamente para podermos refletir e colocar em comum uma discussão que servirá para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre a reflexão e a temática do próximo sínodo extraordinário dos bispos que acontecerá no Vaticano no próximo mês de outubro, convocado pelo Papa Francisco. Ele afronta este tema da família, da qual ele teve o desejo de poder, de fato, discutir e apresentar para a reflexão ainda em 2013. Em 2014, ano passado, acontece a primeira reunião onde se acompanhou testemunhos e a própria visão geral do mundo em relação ao que se apresenta como desafios na vida da família. Nesta segunda parte do sínodo que acontecerá justamente agora no mês de outubro, então se falará agora sobre as conclusões que se terão em base ao que já foi preparado das contribuições do mundo inteiro sobre os desafios e a imagem e a recepção daquilo que se entende por família nas dioceses, nas paróquias e assim por diante. Então agora nós teremos essa discussão e as conclusões das quais nós devemos pedir ao Espírito Santo para que possam ser afrontadas. O que nós estamos aqui falando é justamente aquilo que vai ser discutido no sínodo dos bispos em outubro. Vocês percebem que aqui tem temas realmente muito interessantes, que hoje ainda não se tem uma clareza, quem sabe, devido às constantes mudanças que a sociedade vive hoje, que o mundo vive, nos quais então a igreja deve acompanhar essas mudanças e poder dar uma resposta eficaz para que dessa forma a essência, a essência da doutrina cristã, a essência do cristianismo não possa ser comprometida. Isso é importante, é importante. Tudo aquilo que tanto nós encontramos como fundamento na Sagrada Escritura, como também na tradição, possa ser sempre salvaguardado. Hoje nós iremos falar de uma outra temática que também é algo muito desafiador como discussão na igreja no que diz respeito à família. Para você que me assiste, quem sabe também você já acompanhou de uma forma direta ou indireta, é aquilo que nós falamos sobre a lei natural, o desafio da família e da lei natural. Como entender então a família e a lei natural? Nesse caso então, o que se entendeu com a expressão lei natural? No contexto do acolhimento do ensinamento da igreja sobre matrimônio e família é necessário ter presente o tema da lei natural. Neste ponto, considera-se o fato de que os documentos magisteriais mencionam com frequência este vocabulário que hoje apresenta dificuldades. A perplexidade que hoje se constata em ampla escala em relação ao conceito de lei natural tende a chamar em causa de modo problemático alguns elementos da doutrina cristã sobre o tema. Na realidade, o que subjaza a relação entre o evangelho e da família e lei natural não é tanto a defesa de um conceito filosófico, abstrato, quanto a necessária relação que o evangelho estabelece com o humano em todas as suas declinações históricas e culturais. A lei natural responde assim à exigência de fundamentar na razão os direitos do homem e da mulher e torna possível um diálogo intercultural e interreligioso. Então, o que significa dizer? É aquilo que se entende como fundamento e base da família. A família tem como base e se fundamenta na relação entre homem e mulher e tudo aquilo que está relacionado àquilo que nós sempre entendemos desde a criação como homem e mulher. Dessa forma, então, quando hoje, e nós todos sabemos disso, quando se acompanha, por exemplo, a discussão sobre a ideologia de gênero, que é algo realmente que precisa ser afrontado e, sobretudo, discutido em alguns estados, por exemplo, não foi aceito e nem homologado como lei nas escolas falar sobre a ideologia de gênero, ao mesmo tempo, também, em alguns estados, foi aceito unanimemente. E nós teremos a oportunidade de poder falar um pouco sobre a questão da ideologia de gênero, que é um contexto que nós acompanhamos hoje e que é justamente resultado daquilo que nós estamos acabando de poder acompanhar aqui pelo documento da igreja, documento do sino dos bispos, ou seja, a lei natural, a ordem natural que nós acreditamos e que é o fundamento, a base da família. Então, qual é a problemática da lei natural hoje? Qual é a problemática do entendimento sobre aquilo que é próprio do homem e da mulher, e da união do homem e da mulher? À luz de quanto a igreja afirmou ao longo dos séculos, examinando a relação entre o evangelho da família e a experiência comum de cada pessoa, é possível considerar as numerosas problemáticas evidenciadas nas respostas ao questionário em relação ao tema da lei natural. Para a maior parte das respostas da observação, o conceito de lei natural resulta ser como tal nos diversos contextos culturais de hoje, bastante problemático ou até incompreensível. Vejam que a constatação das respostas que vieram foi que esse entendimento sobre a lei natural, ou seja, o entendimento de tudo aquilo que é relacionado homem e mulher, de fato, é entendido hoje de uma forma, como diz o próprio documento, de modo diferenciado ou simplesmente não compreendido. Numerosas conferências episcopais em contextos extremamente diversos, afirmam que, mesmo se a dimensão esponsal da relação entre homem e mulher é geralmente aceito como realidade vivida, isto não é interpretado em conformidade com uma lei universalmente dada. Só um número muito limitado de respostas e observações evidenciou uma adequada compreensão dessa lei a nível popular. Então, uma constatação aqui interessante em relação a isso. O fato de que se tem dificuldade hoje de entender o conceito do que é lei natural, do que nós entendemos como lei natural e assim por diante. As respostas e observações manifestam que o adjetivo natural, então aqui já mais ou menos a contextualização daquilo que pode nos ajudar a entender a discussão, as respostas e observações manifestam também que o adjetivo natural, por vezes, tende a ser compreendido segundo o matiz subjetivo de espontâneo. As pessoas são orientadas para valorizar o sentimento e a emotividade, dimensões que apresentam como autênticas e originais e por conseguinte que naturalmente se devem seguir. As visões antropológicas subjacentes recordam, por um lado, a autonomia da liberdade humana, não necessariamente vinculada a uma ordem objetiva natural e, por outro lado, a aspiração do ser humano à felicidade entendida como realização dos próprios desejos. Sei que é realmente muito complexo, sobretudo para você que está nos acompanhando agora, esse discurso sobre o que significa essa lei natural. Então, vejam, antes de tudo, o que se entende como lei natural? Aquilo que é próprio, específico de tudo aquilo que nós acompanhamos desde a nossa criação. Deus criou todas as coisas, todas as coisas têm a sua dinamicidade natural, as plantas se desenvolvem, os mares com a sua rotatividade das marés, as estações do ano, o ciclo da lua e tantas outras coisas que aparecem de forma realmente natural. É própria da natureza. Própria da natureza. Nesse universo está também aquilo que nós chamamos homem e mulher. Deus criou homem e mulher. E tudo aquilo que diz respeito à naturalidade que pertence própria ao homem e própria da mulher. Entendemos que existe uma complementariedade humana na união entre um homem e uma mulher e que é a forma natural de complementariedade. Faz parte da natureza. O que se está constatando? Que hoje, esse entendimento, ele é colocado em questão. Ele é colocado em discussão. E a partir daí nós acompanhamos então alguns desafios que tentam contra aquilo que se chama, portanto, família. Família na ordem natural das coisas. Daí então se constatou pelas respostas que vieram das conferências episcopais de que, antes de tudo, se percebeu uma certa ambiguidade no que se entende por natural. Ou seja, o que é, o que significa a palavra natural. E aqui fala, muitas vezes tende a ser compreendido segundo a minha subjetividade, ou seja, eu entendo natural da minha maneira, com as minhas categorias de pensamento, com aquilo que eu sei e que coincide então como o que? Espontâneo. Então, lei natural significa a lei entendida como espontaneidade e assim por diante. Aqui depois nós vamos perceber que as pessoas, nesse ponto de vista, são orientadas a poder valorizar o sentimento e a emotividade. Então, aqui vejam que a partir do momento em que eu entendo uma coisa, se ela não é salvaguardada pela lei natural ou pela universalidade do entendimento, eu posso entender uma realidade de diversas e diversas formas. O padre André pode entender uma realidade de uma forma, um outro padre pode entender aquela mesma realidade de uma outra forma, os agentes de pastorais podem entender aquela realidade de uma outra forma, e assim então, várias formas de compreensão de uma mesma realidade existem, e se essa realidade não é salvaguardada de uma forma universal, poderíamos nos perguntar quem está com a razão? O padre André, os agentes de pastoral, ou X ou Y? Então, isso significa dizer que um dos desafios constatados hoje, no que diz respeito a essa própria lei natural, está justamente ligada realmente a essa problemática. E assim, nós iremos dar continuidade a essa reflexão no próximo bloco, onde de fato nós percebemos a importância dessas discussões que vão nos ajudar a acompanhar o sino dos bispos. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Conversa com o Meu Povo.